E este sábado começou com uma ação mundial da limpeza de mares, rios, parques e áreas verdes em mais de 150 países. Aqui no Brasil, voluntários de 300 cidades participaram dessa mobilização coletiva para tentar manter o nosso planeta mais limpo. Quem chegava para ajudar recebia luvas e sacos plásticos. Voluntários em quase 300 cidades do país com o único objetivo, manter a cidade limpa. Em Natal, cerca de 3 mil pessoas de várias idades participaram da ação na praia. Já em Aracaju, a educação ambiental envolveu banhistas e comerciantes nas praias. Em Salvador, mergulhadores ficaram surpresos com a quantidade de lixo retirada do fundo do mar. Aqui dentro tem eletrodoméstico, tem aparelho de som, pneu. Os materiais de plástico, como garrafas pet, sacolas e tampinhas, representam cerca de 90% do lixo encontrado nos mares. Se a poluição continuar neste ritmo, a estimativa da ONU é de que até 2050, os oceanos terão mais resíduos, como estes, do que peixes. Além disso, o plástico em forma de sacolas plásticas pode ser confundido com alimento, por tartarugas marinhas, por aves, e eles ingerem e acabam morrendo. Ariel tem seis anos e já sabe do prejuízo que isso traz para o meio ambiente. Por que que não os animais vão morrer? Os goianos se juntaram para limpar o Parque Jardim Botânico. E em Florianópolis, o projeto Tamar promoveu a soltura de animais recuperados que quase morreram depois de ingerir plástico e lixo. É importantíssimo, principalmente nos dias de hoje, a gente levar isso para as nossas crianças, porque são eles que vão passar a cuidar, né? Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.